Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou confessar que eu tô meio bolado, mané. Tô meio bolado, falando que nem carioca agora, né? Tô meio bolado, mané. Mas, cara, vamos ser sinceros aqui, o Atlético me deu uma vendida. O Atlético atrapalhou aqui minha produção de conteúdo. O Torre foi lá, falou que ia usar o principal nos jogos de abril, no Campeonato Paranaense e tudo mais. Mas acabou que saiu a notícia que a gente vai entrar com os aspirantes mesmo contra o Operário. E eu, porra, tô fechadão, mané. Tô fechadão. Achei uma grande, grande, grande notícia. E eu vou começar aqui mais uma vez o quadro Eu Duvido pra explicar pra vocês porque eu não entraria com o time principal, porque eu optaria pelo time de aspirantes realmente nesse jogo contra o Operário. E acho que a gente precisa entender o contexto. A maioria dos meus vídeos vai realmente ser baseado em contexto porque eu acho que o entendimento do contexto compromete ou favorece toda a ideia através de um vídeo. Então, vamos lá, cara. Eu acho que a gente tem que dividir a importância de não jogar pra equipe profissional e a importância de jogar pros aspirantes. Então, eu vou começar com a equipe profissional. Porque é o seguinte, por que você não quer ver equipe profissional em campo, Tiago? Por que você não quer ver equipe principal em campo? Cara, primeiro a gente tem que entender que o Atlético atualmente joga o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense é de um nível fraquíssimo. O Atlético está inserido num nível muito baixo. Então, eu fico me questionando assim, cara, será mesmo que um jogo contra o Operário vai fazer alguma diferença? Um jogo contra o Paraná vai fazer alguma diferença? Porque não adianta só jogar. Você jogar, você jogar num campo ruim. Eu sei que o jogo contra o Operário vai ser na arena, mas imagina isso se não fosse. Você jogar, você jogar num campo ruim. Você jogar contra um adversário que vai jogar fechadinho. Vai ser violento. Não vai ter as mesmas situações de jogo que você vai encontrar nas principais competições que você quer focar. No caso, é o Sul-Americano. O que vale de você arriscar a saúde do seu time titular? Que você vai perder de dia de treino? Que você vai perder de possibilidade de um acerto de uma bola parada? De uma jogada mais ensaiada? Até mesmo de um simples estudo? Pega o dia lá que você vai enfrentar o Operário. Pega o dia que você vai enfrentar, sei lá, o Paraná. Bota todo mundo numa sala. E fica vendo o vídeo junto. Entende onde o Alcaz acaba falhando na defesa? Entende o ponto forte do Alcaz no ataque? Sabe? Eu acho que a gente tem um momento do futebol brasileiro de um calendário muito defasado. Eu acho que isso não é segredo pra ninguém. Calendário muito defasado. O que atrapalha o trabalho de vários e vários e vários e vários treinadores. Mas a partir do momento que você não tem ideias. A partir do momento que você é um treinador que tem um trabalho pobre mesmo. Você vai querer jogar o máximo possível. Porque dentro de campo, esses atletas acabam criando entrosamento. Dentro de campo, acaba criando um modo automático ali. Que pode fazer com que esse modo automático se sobreponha a pobreza do seu trabalho. E acabe vencendo os jogos ou chegando em uma colocação que não se esperava. Mas o que eu espero do Antônio Oliveira, o que eu espero do Atlético, um clube que investe tanto em análise de desempenho. Um clube que investe tanto em métodos de trabalho. É utilizar o treino. Utilizar o dia a dia. Porque lembrando, vamos pra parte semântica da parada. Vamos pro significado da palavra. O cara é treinador. Treinador vem de treino. Não é distribuidor de coletes. Não é berrador de lado de campo. O cara precisa dessa troca de área. Então eu imagino que esse investimento que o Atlético faz, esse dia a dia que o Atlético tem. Tenha algum valor. Porque é um clube que se propõe a passar valor. Tanto pros profissionais quanto pros jogadores no seu dia a dia. Dentro do CT do Caju. Então eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que existem vários treinadores por aí. Em algum momento o Atlético vai reclamar de tempo pra não treinar. E precisa valorizar agora. Eu sei que o torcedor sente falta de ver os principais jogadores. Eu sei que o torcedor gostaria de ter jogo do Atlético quase todo dia. Mas não é assim que o jogo funciona. Não é assim que o jogo funciona. Na minha visão, eu acho que o medo de não estar acompanhando um trabalho é muito maior do que a crença que jogar contra o Operário vai fazer alguma diferença pra gente estar numa posição ali de um clube com mais entrosamento. Ou de um trabalho mais evoluído contra o Alcais ou contra o Metropolitano e tudo mais. Porque a gente tem que entender o seguinte. Acrescenta muito pouco. Acrescenta muito pouco. Quantas vezes a gente já viu um campeão de estadual fazendo um trabalho medíocre no campeonato brasileiro? Cara, vai parecer um clarão. Que bizarro. Deve ter alguma variação de luz aí no vídeo. Fiquei até impressionado. Que clarão é esse aqui? Sabe? Então a gente já falou da parte do profissional. Agora vamos falar da parte dos aspirantes. Cara, eu acho que tem N maneiras da gente lidar com o projeto de aspirantes. Que eu acho um dos melhores projetos do futebol brasileiro. Assim, sou encantado com o projeto de aspirantes. Cara, você pode ignorar o projeto. Você pode achar que é só os jogadores descartados que estão ali. Ou você pode entender que é uma possibilidade de você reforçar a sua equipe. É uma possibilidade de você trazer algo novo. É uma possibilidade de você ver futuros grandes jogadores tendo minutos. E mostrando que a capacidade de evolução é algo real. Sabe? Então, o que eu enxergo? Caoa não vai ter chance numa Sul-Americana. E já já não vai ter chance num campeonato brasileiro. O Vinícius Migotti não vai ter chance numa Copa do Brasil. Até porque se esses garotos fossem pra ter chances nessas competições. Ignorando o resultado do Campeonato Paranaense. Eles já teriam ano passado. A maioria desse time aí estava aqui ano passado. Afinal, era a base do Sub-20. Sabe? E não foi utilizado. O Reinaldo foi utilizado um pouco. Mas quem? Pouquíssimos, cara. O Jajá foi utilizado bem pouquinho. Então eu fico pensando. É a oportunidade de ouro pra esses moleques terem minutos. A gente precisa melhorar nosso meio campo? Precisa. Mas por que no mercado se a gente pode oferecer ferramentas em sequência pra um Cauã, pra um Matheus, pra um Denner? Se desenvolverem? Pra um Giovanni? Sabe? É um elenco de quase 30, 40 garotos. Eles precisam dessa minutagem até pra ter um revezamento suficiente. Sabe? Pra todo mundo poder jogar. Aí vai reclamar. Ah, falta jogador de lado. Vamos trazer o Ademir. O Aleph Manga. Cara, você tem Reinaldo. Você tem Julimar. Você tem Iago. Você tem Jajá. Esses caras só precisam de sequência pra atuar. Os 20 minutos que você viu do Jajá contra, sei lá, quem ano passado. Contra o Colo Colo, contra o São Paulo, sei lá. Não significa que o cara é bom ou que o cara é ruim. Ele precisa de minutagem. Ele precisa de coragem. Ele precisa de respaldo. Sabe? E como eu falei, eu duvido que esses jogadores tenham outra oportunidade em outro momento da temporada. A gente tá falando de um profissional que não vai ter oportunidade de ter essa sequência de treinos em outro momento na temporada. E a gente tá falando de um aspirante que não vai ter outra oportunidade de sequência de jogos. Querer inverter esses valores não vai bater. Não vai bater. Sabe? Então é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. A gente precisa valorizar mais nosso campeonato paranaense com os aspirantes. Vocês lembram de 2018? Tira todos os jogadores que jogaram estadual em 2018. Léo, Bruno, Renan, Pablo. Todos. Vocês acham que o Atlético seria o campeão da Sul-Americana? Eu acho que não. Na real, eu tenho convicção que não. Então a gente pode conseguir grandes reforços pra ou elevar o nível de determinadas posições ou reforçar ali porque existem lacunas. Eu acho que o Kawank e o Giovanni podem ser ótimas sombras pro Richard. Eu acho que o Denner pode ser uma ótima sombra pro Canezinho. Eu acho que o Jajá pode ajudar um absurdo. Eu acho que o Lom Patrick pode ajudar um absurdo. Mas se esses caras não jogarem e eles não vão jogar em outra competição, garanto a vocês, a gente vai estar perdendo talento. Esse ano já foi super triste perder um talento como o Pedrinho. Sabe? Super triste. Então eu fico refletindo aqui, cara. Eu entendo a ânsia de ver o Atlético jogar, de o Atlético voltar a campo. Eu acho que é desde o dia 25 de fevereiro que a gente não vê o Atlético principal. Mas grande acerto da diretoria. Até pensando num tiro curto mesmo. O jogo contra o Alcaz. O Atlético não trouxe ninguém pra frente. Vai que o Reinaldo acaba com o jogo? Pode ir pro jogo. Vai que o Jajá acaba com o jogo? Pode ir pra Sul-Americana. Um Julimar, sei lá. Jogadores até mais alternativos. Repito. Acho que o setor que o Atlético mais precisa de reforço é o meio campo. Cara, eu sei que tem muita gente que implica. Mas o Matheus Anjos pode ser uma boa solução. O Denner pode ser uma boa solução. O Cauã pode ser uma boa solução. Vamos olhar com essa possibilidade da gente se reforçar com os jogadores que já estão no clube. E, pô, possibilidade de revenda, né? O Atlético depende de vendas. Então, acho que eu olhei pros dois lados. Tentei trazer os pontos do principal que é a capacidade de treino. Que é o dia a dia no Caju. Que é o Antônio conhecendo mais. Que é falta de efetividade no nível do campeonato paranaense. Sabe? Argumento ou não falo? Em baseia esse vídeo do começo ao fim. Agora eu quero saber se vocês concordam ou discordam. e eu argumento de vocês aqui porque todos os vídeos aqui são desenhados a partir da argumentação, beleza? Tamo junto, né, rapaziada?